As três cidades, Novo Planalto, Guarinos e Palestina, têm em comum o fato de serem todas muito pequenas. Juntando todas elas, mal passam dos 10 mil habitantes. Mas só isso não explica por que o coronavírus não infectou nenhum dos seus moradores. As três adotaram medidas contra o contágio, mas nada muito diferente das outras cidades. Guarinos foi bem rigorosa, sacrificou até o acesso às suas belas cachoeiras. Instalando barreiras sanitárias para fazer um controle rigoroso das pessoas vindas de fora que entravam em nossa cidade. Proibimos a população de Guarinos que saísse às ruas sem fazer o uso da máscara. Fechamos de imediato todos os pontos turísticos da nossa cidade. Novo Planalto, a maior das três cidades invictas contra a Covid, adotou medidas parecidas e fechou questão no uso da máscara para quem quisesse sair às ruas. Foi realizado um decreto de uso obrigatório de máscaras e graças a Deus a nossa população é bem consciente e está obedecendo a determinação do decreto. Palestina de Goiás equipou o bom hospital do município, regulou o funcionamento do comércio e orientou a população. Fizemos a aquisição de EPIs adequados para todos os servidores. Fizemos um decreto de funcionamento do comércio, onde eles funcionam de segunda a sexta-feira até às 18 horas, aos sábados até o meio-dia. Contamos também com a colaboração da população em relação ao uso de máscara, higienização das mãos, o distanciamento social. Não se sabe se os outros municípios não fizeram a tarefa de casa direito e deram mole para o vírus. Mas se dos 246 municípios de Goiás, apenas 3 não têm até agora nenhum caso de covid-19, nem suspeita, ou eles não checaram direito ou alguma coisa muito positiva eles fizeram.